Pega seus milhões e compra um cheater. E aí, Rani, é o cheater ou não? Ah, foda-se, né, foda-se, ele tá morrendo com o cachorro, vai se foder. Ele é o Hugo. Eu tava no Clutch. Eu mato o amiguinho dele, que me chamou de horrível. Você morreu pro horrível. Sabe o que mais dói, rapaziada? É que isso daqui não aconteceu algumas horas atrás, não aconteceu ontem. Já fazem pelo menos uns quatro dias. E aí, se eu venho aqui nas minhas partidas do Premiere, tem um ligue. Essa, assim, a gente foi a que o cara que tava gravando, né, cheatou. 22 kills, eu abro o perfil dele, continua sem ban, intacto. Se tivesse só cheatando, ok. Mas o cara tá cheatando, girando, gravando e postando. E ainda assim, tá em banho. Eu sei, eu sei, você já enjoou de suas skins, né? Que tal trocar? Skins Monkey é o melhor, mais utilizado e confiável ao site do mundo para você trocar as suas skins. Lá você encontra, literalmente, as menores taxas do mercado, entrando pelo link que tá na descrição, clicando em resgatar bônus e aplicando o cupom DOG. Você ainda pode ganhar até 5 dólares de graça para usar como quiser dentro do site. São milhares de skins prontinhas para você trocar a qualquer momento, então entre pelo link da descrição e dê aquela renovada no seu inventário. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachofão337. Não é um vídeo muito legal não, tá, rapaziada? Não só não é legal pra mim, como também não é legal pra ninguém que gosta de CS, rapaziada, o jogo. Parece que tá abandonado, porque sendo bem sincero aqui, cheat sempre teve, mano, desde o CSGO. Só que, quando o cara, por exemplo, aparecia girando numa partida, às vezes era questão de horas, no máximo ali um dia a dois pra ele ser banido. Hoje, os caras estão girando, se mostrando na internet fazendo isso e literalmente nada acontece, mano, nada. Mesmo gravando, desde dezembro eu tava meio afastado do jogo. Então sim, eu tava criando conteúdo, só que eu não tava, mano, parando pra jogar mais. Jogar um Minecraftzinho, um FIFA de boa, tava sendo muito mais relaxante pra mim. E é caixa! Caixa! É caixa! O CS, eu vou ser bem sincero, não é que eu tinha deixado de gostar, mas naquele momento eu tava sem vontade de jogar. Vontade que voltou de algumas semanas pra cá. Eu voltei até aquele tesão de, mano, fechar line up, tá ligado? Dar vida, tiltar, mas ao mesmo tempo voltar até aquela vontade de jogar um, dois, três, quatro, mano. Compris infinitos. Só que de verdade, eu jogo esse jogo desde 2016. Eu nunca, mano, nesses últimos oito anos, vi o jogo nessa situação, no limbo. Youtubers gringos famosos fizeram um vídeo anunciando que estão quitando do jogo, porque, mano, não tem mais como jogar. É impossível. Toda partida, literalmente, toda partida tem quitado. Ontem pra vocês, já antes de ontem, eu fui jogar um Premier com o Paulinho Nerdzito. E aí, no nosso time, caiu esse Lars, né? A gente quicou ele, mano, no primeiro round. Por isso que ele tá aqui 0-0-2. Mas se a gente abre o perfil, a gente vê que ele ainda não tomou ban. E por que a gente quicou? No aquecimento, eu não sei que ele tava todo travadão, girando parado. E no round pistol, telando ele, eu percebi que ele tava com aquele hack que, pô, você dá um tiro. E gasta todo o pente de uma vez só em único disparo. Hack, inclusive, que tava extinto, então nunca existiu no CSGO. Mas que no CS2, mano, tudo é possível. Esse Lars aqui, não fala nada, velho. Mas esse Lars, eu tenho certeza que é, velho. Você viu, Paulo? Tenho certeza. Você não vê ele dando um tremeri aqui na base, não? Cadê? Olha lá! Eita, tô falando. Ô, irmão, tá com epilepsia aí, pai? Caralho, que jogão, mano. CS tá virando? E de lá também é. Tô cego. Como HS, mano? Que timão, hein, velho? Vai ser só um aqui, ó. Nossa, ele é ruim, hein? Nossa, ele tá de um hack... Ah, ele tá com um hack louco, mano. Nossa, mano. Ô, Lars, dá um sprayzinho de... de galho aqui na parede pra nós. Dá um sprayzinho aí na parede. Ó, tá vendo? Que isso! Agora corre lá, que sua mulher tá se traindo, irmão. Ô, dog, mas foi antes de ontem. Tá cedo. Ele ainda vai tomar banho. É normal que ele não tenha tomado ainda. Beleza. Mas e essa partida aqui? De segunda-feira. Que o Pedrinho Matador, nem quicado foi. Ele cheatou. Cheatou muito. Chegou a girar. Foi denunciado por pelo menos todos os cinco jogadores aqui da minha equipe. Postou um vídeo cheatando no YouTube, sim. O cheater gravou sua tela e postou no YouTube. E até agora... Nada! Pra achar o vídeo dele não é muito difícil não, tá? Você pesquisa aí por Cachorro 1337. Vem nos filtros. Lique em data de envio. E tá aqui, ó. Cheatando contra Cachorro 1337. Vamos ver essa parada. Eu lembro que nessa partida eu discuti, assim. Eu xinguei muito. Eu chutei, mano. Eu xinguei. Partiu pro pessoal mesmo, tá ligado? Não acho que foi correto, mas... Vocês vão me entender. Ó, ele começou a gravar... Já no quarto round. E o maluco do time dele, que era amigo dele, pagando de inscrito. Aí vocês reconheceram o Luquinhas. Olhinho. Responder é humilde. Só morre, amarelo. Só morre, só morre, só morre. E aí... Esse round ele ficou base, não sei por quê. E ele tava desligado, né? Durante o vídeo, vocês irão notar que em certos momentos, ele decide desligar o UAU e jogar Legit. Quando ele faz isso, ele passa vergonha porque ele não é ruim. Ruim é bom pra tudo dele. Se existisse a patente Madeira 3, ele com certeza seria essa patente, velho. Ele é horrível. Ele é muito ruim. Aí, ó. Ele vai começar a configurar. E aí, Rani? É o chito ou não? Mano... É foda que esses caras aí se reportar a conta, velho. Os bichos tem muito... Ah, foda-se, né? Vamos ficar famosos logo. Ficar famoso, né? Já cuida toda a atenção pro cara, velho. Ó eu ali no fundo, ó. Cachorro 1337. Ó o posicionamento de mira do cara, velho. Paulinho também... Paulinho também não checa um pixel, né, Paulinho? Vamos ver se você não viu esse cara. Cachorro tá sol, viu? E tem o Costa, base pra ela. Cachorro tá sol. Olha ele pagando o que não sabia ali do tubarão. É tão óbvio que ele sabia, ó. Ninguém se esconde aí, velho. Ninguém, ninguém, ninguém. E é horroroso ainda, velho. Ó o cachorro 1337 mesmo? É, pô. Olha lá. É ele e o Paulinho lá também, ó. É os caras, pô. É os caras, pô. É os caras. Ó o inventário dele, pô. Ó o inventário do cachorro. E o homem vai, ó. Aí o cara tá chiantado, né? É, uai. Ah, cara. Tá chiantado, Pedro? O Ítalo, pessoal, pelo que eu tô vendo aqui, ele não tava junto desses caras. Ele era meio que um random que caiu junto. E aí ele começa a perceber que o Manu foi muito agitado. Que nojento, velho. Aí eu mandei o papo ali. Eu falei, pô, irmão, tô gravando aqui. Poderia estar com as minhas filhas. Vocês metem uma dessas. Na real não era eu que tava gravando, era o nerdzito. Mas realmente eu só tava ali pra poder ajudar o nerd. Eu podia, mano, tá fazendo qualquer outra coisa. E aí cai com um cara desse, mano. De verdade. Eu já falei isso aqui no canal diversas vezes. Você chita, mano. Você pode estar piorando o dia de alguém que já foi muito ruim. Às vezes o cara, mano, passou pelo pior dia da vida dele. Ele chega a noite em casa, vai jogar um céssimo ali pra distrair. Bate de frente com você. Não foi o meu caso, graças a Deus. Mas você entende o quão zoado é isso? Você quer chitar, vai jogar um HVH. Onde todo mundo lá tá chitando. Os caras rindo, velho. Só por causa disso eu vou desligar. E aí ele realmente vai desligar esse round. Vocês vão ver como que... Como que ele vai jogar, né? E quanto tempo sem um cheat ele vai aguentar. Ó, desligou. Desligou. Tá sem UAU. Sem BOT, talvez. Ó a noção de jogo do homem. Ó o posicionamento de mira. Gente, sabe nem estraifar, cara. É o X, é o X, é o X. É o X. Foi da hora o round que você jogou, Olimpo, irmão. Conseguiu fazer muita coisa. Aí o Luquinhas riu, o Luquinhas provocou, velho. Achou o seu fã. Mano, olha como ele é horroroso, gente. Ele é muito ruim, cara. Não só ele, como todos os amigos. Ó, os dois rounds que eles nos cheitaram. Olha o que deu. Cachorro, porra. Olha lá o inventário do cara, mano. Esse inventário é podre, hein? Brincar não, velho. Inventário podre, irmão. Calma aí, esse. Também não, né? Aproveitando esse momento aqui que ele abriu o meu inventário, rapaziada. Essas cuculizinhas aqui, todas serão enviadas para vocês que usaram o cupom DOG lá no QDROP, preencheram o formulário. Já enviei algumas, essas ainda irei enviar. Então ainda dá tempo de vocês entrarem no QDROP, no link da descrição, depositarem qualquer quantia com o cupom DOG. Cupom que vai te dar 10% de chance. E você usando o cupom DOG, mano, hoje, você ainda pode correr e preencher o formulário que tá na descrição pra concorrer a uma CUCRI e já garante vaga pro próximo sorteio, que, mano, vai ser muito insano, tá ligado? Uma parada, assim, revolucionária. E aí, quando eu revelar esse sorteio, você não vai precisar usar o cupom DOG de novo. Se usar agora já tá suado, tá ligado? Então, ó... Mano, olha o perfil do cara. Hum, tem sim. Eu também acho neles, não. Foda-se. Ó, ué. Ué, por você achar que não sei o que você vai chitar? E se realmente não fosse eu, é motivo? Tá ligado? Como se houvessem pessoas selecionadas pra você chitar ou não. Ah, irmão, você só quer desculpa, porque você é horrível. Aí, não aguenta dois rounds. Vai lá. Liga CFG. É, mano, você morreu de hack, cara. Você pinou de hack. Meu pai amado, velho. E você tá sendo carregado por um cheater. Horrível, nojento, invejoso. É. Se vocês quiserem, a gente ganha essa partida aqui. Você tá cheatado, meu viadinho. Eu tô... Eu tô cheatado, pô. Eu mostro aqui pra você agora. Esse round aqui, cara. Foi o que a gente percebeu tudo, ó. O que a gente pode começar a rir no chat. Aqui a gente... Aqui a gente não tinha mais dúvida do que tava acontecendo, né? Muita loucura, né, mano? É, loucura demais. Que loucura, irmão. Duvidou, 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 duvidou. Vai, vocês se duvidaram. Tava nem um no clutch. Eu mato o amiguinho dele, que me chamou de horrível. Você morreu pro horrível. E precisou do seu amigo cheatado pra garantir o round. Ai, gente, eu tilto, mano. Eu tilto demais, velho. Aí eu... Aí eu... Aí eu, mano, aí eu... Aí eu mandei, né, cara? Aí eu tiltei. Levei pro pessoal, comecei a falar merda no chat, enfim. É por isso que as coisas não dão certo na sua vida, entendeu? E aí o cachorro 3-3-7 falou que ele até é pobre no contínuo, velho. Falou que... Falou que ele até é pobre no contínuo, velho. Falou o cachorro 3-3-7, desumilde. Desumilde? Caraca, eu já fui, mano, jogado de horrível. Desumilde. Desumilde. Morreu pra mim. Fitado. Aí ele começou a se arrumar na cadeira, ó o barulhinho. Começou a se arrumar na cadeira. Dois aí, dois aí. Os últimos dois estão na A. Passando o carro pra amiguinho. Não é o cachorro, é não. Esse amigo dele também era cheatado, né? Não é pra esquerda, não é pra esquerda. É, não era não, só cagou mesmo. Cara, vou te ajudar a ficar, a ficar junto. Mais cedo ele meteu um fã, né, com N. O cara não sabe jogar, não sabe escrever. E ainda traz a vida dos outros? Não, pai. Só tap. Ele pega, ó. Vou te ajudar a ficar com o tosinho. Sobrando eu e o Paulinho. Ele me dá um tap. Fala pra ele ver assim, ó, que eu tô fazendo aí um pouquinho. Vou boiar a perda. Essa senhora, véi. Caralho, falou que sou homem. Não tenho orgulho, véi. Desumilde. Mas não é o cachorro, pode estar à vontade. Não é o cachorro, pode estar à vontade, irmão. Sendo eu, sendo qualquer pessoa, para com isso, velho. Para com essa mentalidade de imbecil. Não sou ninguém especial pra vocês não cheatarem contra mim. É... Não pode estar contra ninguém, tá ligado? Olha, no pistol, véi. Que imbecil, mano. Não tem que pegar na faca, quer ver? Ah, não, eu fiquei base. Galera, aqui eu abandonei, tá ligado? Aqui eu... É... O que os caras querem é jogo fácil. Então fica na base. Pegou um cara desse, fica na base, mano. Só se mexe ali às vezes pra não ser quicado, não tomar ban. Mas fica na base. Porque a graça deles é vocês tentarem lutar contra eles. Pra eles não é legal terem que ir até a base todo round, pegar kill. Perde meio... Perde a graça, tá ligado? Se é que tem alguma graça... O Paulinho... O Paulinho tá nem aí, mano. O Paulinho já fala da mãe, véi. O Paulinho é louco. É frita. Se fuder, véi. Vou dar uma acelerada aqui, porque ninguém aguenta, né? É, ele é e a Moreira. É mesmo. Só que ele deve ter os mentes inventários, né? Eu, mano... Tipo assim, eu sei que isso não é tão certo. Mas nesses casos eu tenho que ficar jogando no emocional do cara, tá ligado? Então eu falei que a mãe dele não tem orgulho dele. Agora eu mandei, né? Que aquela mina preferiu o parceiro dele. Como se, né? O maluco... Vai que... Já teve alguma frustração amorosa aí na vida. Eu não acho isso certo não, tá? Mas na hora eu tilto, véi. Eu sou humano também, mano. E humilhando, é, realmente. Qual que é a graça de jogar assim, galera? Ó. Óbvio que não. Minha vez, mano. Dez anos. Comprado a conta. Não, nunca chutei, não. Ah, é... É divertido, mano. É divertido você estar aqui, só de boa aqui. Eu não ia fazer nada, mano. Não é? Né? Ah, mano. Isso aí é foda. Me humilhou ali, pô. Ah, ele não ia chitar. Ele só começou a chitar porque eu humilhei ele no chat. Mas por que eu humilhei ele no chat? Por que eu mandei aquelas mensagens? Ah, vai te catar, irmão. Você chita que você é horrível, cara. Acho que tem 50 mil milhões. 50 mil milhões? Sabia nem falar também, Ítalo. Pelo amor de Deus. O segundo round estava puxando. Você já estava ligado nesse soft card. Óbvio que estava. Nossa, faltou o Yassi aqui na partida com a gente, ó. Tô, é. Deu ideia queimar o filme do Yassi. Nossa, ele é ruim demais, velho. Deixa eles ganhar, rapaziada. Nossa, o Baidu tem faca? É uma impressão minha. Cara, o Baidu tem faca? Ou será que... Ela é da tela do cheat do Pedrinho? Nossa, o cara é cheio de skin, velho. Falou, falou, falou que ele é milionário, pô. Pensou mesmo, ué? Não tô mentindo? Não pode falar agora? Puta, roupa. Assim, não digo ser milionário. Pode ser. Mas quem quiser, de início, pelo menos, ganhar dinheiro com o CS, viver do jogo, vivendo do CS, hein? Até no máximo segunda-feira, 23,59. Ainda teremos o preço promocional a partir, né, de terça-feira, 1.337 reais. Até segunda-feira, 23,59, menos de 50 reais por mês no plano anual, fechou? Então, acessa lá, não perca a oportunidade. Você vai aprender tudo, mano. Tudo. Várias formas de ganhar dinheiro com o CS. Então, entra aí, link da descrição. O pessoal acendeu o cigarro. Ó, me perseguindo, mano. Me perseguindo igual maníaco. Aí, bateu na faca. E aí, último round. Eu abri no bomb lá, ó. Nossa, como ele é ruim, cara. Ainda morreu pra mim, velho. Tadinho. De verdade. Tem um na base aí, outro. Parado. Nossa, esse ítolo também era horroroso, velho. Seis de vida. E é isso. É, galera. Acho que por um tempo aí eu vou ficar jogando Minecraftzinho, tá ligado? Vou jogar um fifinha. Valve precisa... Cara, não sei se é mexer no VAC Live ou ligar, porque... Mano, deve estar desligado, não é possível. Ai, ai, amasso no cachorro triste. Que amasso, hein? Eu mandei aqui. Pega seus milhões e compra um cheater. Então, visual aí. A plataforma aí, ó. Pagando muito, rapaziada. É amasso. O mesmo amasso que eu dei na sua mãe. É isso, rapaziada. Essa é a realidade triste, né? Do CES. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Todos os dias vai traduzir vídeos novos. Então, mesmo que você já esteja inscrito, passe aqui, mano. De maneira voluntária. A tardezinha. De madrugadazinha. Pra ver se tem vídeo novo. Tamo junto. Valeu. Eu, Rio, vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal. Cachão 1, 3, 3, 7. Fá. Lou e Valve. Vamos fazer alguma coisa, pô. Vamos. Falou, rapaziada. Tchau, tchau.